A três horas da final da Liga dos Campeões, cresce a especulação com a venda de bilhetes. O venezuelano Arnold Chavanu tentou comprar e pediram-lhe 5 mil euros. Sim, intentei comprar um ticket para entrar na final da Champions e o ticket custou de 5 mil euros. Me lo estavam vendendo, mas não lo comprei. Sim, é incomparable, na realidade, mas é algo que é a primeira vez que pelo menos o podes ver fora do estádio. Na zona envolvente do estádio da Luz vive-se um ambiente festivo e Ana Silva é uma das animadoras. A portuense faz habilidades com a bola com o equipamento do Atlético de Madrid, remunerado, claro. E fui convidada por parte da empresa que está por trás disto tudo, para mostrar um pouco do que eu sei fazer, que é o freestyle futebol. É uma oportunidade única, de facto, estar aqui neste ambiente incrível. E não posso dizer mais nada, estou na continuidade de realizar um sonho. Poucas horas antes da abertura das portas do estádio da Luz, adeptos do Real Madrid e do Atlético de Madrid convivem. Mas só uns vão festejar.